Vamos com a participação da Isabela. Isabela chega com informações pra gente a respeito de prazo também, só que desta vez para motoristas, Isa. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia, Três Lagoas. Isso mesmo. É o prazo pra renovar o exame toxicológico. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, quase 13 mil condutores aqui de Mato Grosso do Sul, nas categorias C, D e E, não renovaram o exame toxicológico. Esses motoristas têm o prazo de até 30 dias para regularizar essa situação e evitar multa e perda de pontos da CNH. As penalidades para quem não renovar o toxicológico incluem perda de 7 pontos na carteira, multa de R$ 1.467,00 e, em caso de reincidência do flagrante do exame toxicológico vencido, dentro do período de um ano, o valor da multa dobra com suspensão do direito de dirigir. O exame é rapidinho, é feito a partir de amostras de cabelo em qualquer laboratório credenciado do Estado e detecta o uso de drogas ou outras substâncias no organismo. Para um motorista que faz parte desses 15%, que ainda não renovaram o exame, dá tempo de procurar um laboratório e se regularizar para escapar dessa multa. Antes, a penalidade só ocorria se o condutor estivesse dirigindo os veículos das categorias C, D ou E. Mas agora, a infração se aplicará a todo condutor dessas categorias que foi pego dirigindo qualquer veículo com exame vencido, até de carro e moto. Ana?